Como é que vem o time campineiro, o Bulga e o Campineiro, como é conhecido o Guarani, o Guarani de Campinas, que conquistou vários títulos brasileiros, com certeza, times de grandes craques também. Tá aí o time do Guarani na sua tela, Rafael Santos é o goleiro, tem a número 1, 2 é o Ciel, número 2, jogador que já passou pelo Rio de Janeiro também, pelo futebol do Brasil inteiro. Tem o Pit com a número 3, o Gladstone número 4, o Eric é o número 6, o Lennon é o número 5, o Diego Sacramento tem a camisa número 7, o Alain Dias tem a 8, o Fumagalli, conhecido Fumagalli, tem a número 10, inclusive artilheiro da equipe do Guarani nesse campeonato nessa série C. Tem o Jean Carlos com a 9, o Fernando com a 11, Paulo Roberto Santos é o técnico do Guarani. O time do Juventude, o time do Papo, o time lá da Serra Gaúcha, vem com a sua escalação, com a estreia do técnico Antônio Carlos Argo. Daí o Elias com a número 1, Helder tem a 2, Neguete, que volta a ser o zagueiro titular com a 13, Everton tem a 4, Itaqui tem a 6, Vacaria tem a 5, Jô tem a número 7, Fabrício tem a número 8, Maílson tem a 9, Wallace tem a número 10 e Brenner é a número 11, é o time do Juventude para o jogo que vale muito. Para o Juventude, uma subida, chegar a 21 pontos e forçar, logicamente, a situação que o Londrina está jogando nesse momento, e partando com a Tombense 0x0, vai chegando a 22 pontos e forçar o time da Portuguesa também a ganhar a sua partida. Jonathan Tero Silva, de Rondônia, é o árbitro da partida, auxiliado pelo árbitro assistente número 1, José Araújo Sabino, do Distrito Federal, e o árbitro assistente número 2 é de São Paulo, é Vitor Carmona Metestayne, que é a mensagem colocada aí para esse jogo que vale muito. Como disse o Guarani também, não quer deixar escapar o Juventude, muito menos a Portuguesa, quer chegar aos 18 pontos e fazer, basicamente, embolar aí a chegada ao G4 no Grupo B. Só para confirmar aqui, o que é Diego Clementino, e está ali sacramento, é Diego Clementino, camisa número 7, só confirmando no time do Guarani, o time campineiro. O time do Juventude fazendo corrente para frente, o Guarani também, e um jogo que vale muito, né? O público comparecendo, 4 mil ingressos à venda na casa de 10 reais, passando desse público, passaria a ser 20 reais, para chegar aos 7 mil, de total, né? Para o Estádio Brinco de Ouro da Princesa. O meu querido Jorge, vamos sair, um grande jogo, um jogo que vale muito para o Guarani, para chegar perto do G4, e o Juventude para entrar no G4. As duas equipes vêm de derrota, novamente, desejando boa noite a todos, obviamente, e precisam se recuperar. E é um momento decisivo do campeonato, porque faltam aí 6 jogos para cada equipe. Não pode bobear, a concentração tem que ser máxima para sair uma vitória, tanto um como o outro. A casa não está cheia, mas sempre quem joga em casa leva, em tese, uma vantagem. A facilidade, logicamente, de abrir o Estádio Brinco de Ouro da Princesa, a parte inferior, né? Deixa a parte superior, logicamente, para outros jogos de maior apelo. Mas está tudo preparado? Já, já, o Gilmar Popoca conversa com a gente sobre Antônio Carlos Dago, que foi quarto zagueiro do Palmeiras, jogou pelo próprio Juventude, e comanda o time. Tem o Galeano, também jogou pelo Palmeiras também, é seu assistente. Nessa chegada, o Piccoli foi mandado embora, pediu demissão, não teve mais condições de seguir com o Juventude, que vem, como eu disse, de três partidas sem vencer. Em casa contra o Londrina, perdeu por 3x1, para o Brasil por 3x2, empatou com o Caxias em 0x0. São três partidas sem vencer na sequência o time do Juventude. O time do Guarani vai colar a bola, você vai conferir aqui a Série C, sempre com exclusividade no final. Vai estar rolando bola para você, pela TV, também Brasil e Internacional. Vai de bola do lado direito, o Doziel. A Belinha ali no meio do Diego Clementino, esse número 7. Aí jogando por aqui o Fabrício. Lançamento para ele, o Camilson número 9, Bailson. Aí um detalhe para você, puxou a jogada no fundo para o Wallace. Fistou o cruzamento na área do Guarani. Mas a arbitragem já tinha paralisado tudo, com o Bandeira dando a sinalização do outro lado. Antônio Carlos Dago, hein, Gilmar? Como é que você vê essa chegada do Antônio Carlos e o Galeano também, para o time do Juventude? Acho que vai ser, boa noite, boa noite, Jorge, boa noite, Jorge. Acho que é uma grande oportunidade para o Juventude, né? Principalmente pelo momento que vive, né? Uma situação meio complicada lá, de problemas extra-campo. E o Antônio Carlos, que foi um ex-atleta, um jogador de seleção brasileira, já sem passagem de produtores como treinador, realmente pode dar uma nova cara à equipe, um pouco mais de tranquilidade a esses jovens jogadores aí para conseguir o objetivo que é chegar entre os quatro melhores do campeonato da Série C. Primeiros movimentos para você no estádio Brinco Loro da Princesa em Campinas para Guarani e Juventude. Lembrando que é a décima terceira rodada, a quarta do retorno, décima terceira rodada, e como já lembrou o Jorge Ramos, desse jogo para mais cinco, teremos o final da fase classificatória. Classificando as quatro primeiras do Grupo A, quatro do Grupo B, e aí a definição, logicamente, dos cruzamentos, e o mata-mata a partir daí para a definição de quem vai seguir, quem vai aparecer na Série B do Campeonato Brasileiro no ano que vem, e também quem vai descer para a Série B, já que temos dois descensos no Grupo A e dois também no Grupo B. Olha a chegada de bora do Guarani. Doque errado, Wallace. Já vira o jogo aqui do lado de esquerda para a chegada do Itaqui. Vai no detalhe para você, Itaqui, camisa número seis do Juventude. Vacarias. Fala atrás aqui para o Everton. Neguete, que aparece de novo no time, número três, voltando a ser titular no time, o Jorge Ramos. É, o Neguete reaparece, né, é um jogador bem forte, um jogador bem forte, e que dá mais segurança às áreas. Você viu que o jogo, né, do time de cima e dois minutinhos, o Juventude toca a bola devagar, né, procura um espaço, volta o jogo, procurando escriar um pouco desse ímpeto que o Guarani, jogando em casa, certamente tem de querer a partir para tentar um resultado. Então, é o que a gente vai escriando. O Guarani tem jogadores muito experientes, né, no seu time. Daqui a pouquinho eu vou mandar para você a rede de sucesso, você participa com a gente. Olha a chegada do Helder Pinton, jogada com o Maílson na grande era do Guarani. E o Helder Pinton falta lá, a arbitragem está marcando em cima, no camisa número 11, o Fernando da equipe do Guarani, falta marcada pelo árbitro, Jonas Anteno Silva de Rodônia. Aceneração de Rodônia, aceneração de arbitragem. Pegada de bola aqui do Ospiel, conhecido aqui do futebol do Rio de Janeiro, conhecido do futebol brasileiro, Ospiel. Camisa número 2, Alan Dias. Volta atrás agora com o Gladstone. Bola curta, lateral para o Pitch. Pedida de bola do Lennon. É o Pitch prendendo a bola, marcação do Wallace. Lançamento na frente, tentou, jogada para o lado direito, foi o Diego Clementino. Saiu da marcação, tenta virar o jogo de pé na canhota e já virou. Olha o time do Guarani pintando na grande era do Juventude. E a bola passou, quase que chega ali com o Giancarlo. Bola tirada pela zaga. Vai sair pela linha lateral a favor do time do Pucho de Campinas, o time do Guarani pelo lado esquerdo. Tá no detalhe, Eric. Lateral esquerdo da equipe do Guarani de Campinas. Cobrança para o Fernando. Prendeu a bola, soltou mais atrás. Esse é Alan Dias. Bola vindo para Gladstone. Abertura para o Pitch. Passamos os quatro minutos iniciais de jogo na Série C. Você está conferindo aqui pela TV Brasil. Sempre com sinal aberto, com exclusividade para você. E também pela TV Brasil Internacional. Gladstone. Canta virar o jogo, inverter, vem. Itaqui domina e sai jogando pela Juventude. Isso é bacaria. Fabela para o Maílson. Sai da marcação, Maílson. Sai da marcação, Maílson. Sai da marcação, dozeal. Vai levando o Maílson. Vai empurrando o Ozeal na marcação. Ficou com a bola, poste de bola do time do Guarani. Se enrola no poralí. Número três do Pitch. Mas já havia a falta do Brenner. Olha aí. Vou mandar para você o recado que você pode mandar para a gente. As redes sociais, os nossos endereços. Facebook ponto com barra TV Brasil. Está aí na sua tela para você mandar o seu recado. Tem também o nosso Twitter no arroba.ebc.esporte. Tem também o nosso portal www.ebc.com.br. Um telefone que você pode ligar para a gente também. 214 do Rio. Dos quatro, meia um, dez onze. Aproveite e mande o seu recado aqui na transmissão da Série C do Campeonato Brasileiro. Esse é Maílton. Faltou a bola no meio, no toque de bola do Fabrício na frente. Agora para o Wallace. Tem bom espaço o jogador do Juventude. Abertura para o lado direito na chegada. Ele está bujou. Tentou o domínio. Puxou a jogada para a grande área. A bitar está marcando um toque do lateral esquerdo que era o Eric. A bitar de marca. Escansei o primeiro do jogo a favor do Juventude. Está lá chegando o Wallace. Terceiro camisa, número dez. Lembrando que o Diogo e o Jonathan Zobina estão fora do jogo. Levaram o terceiro cartão amarelo no lugar do Diogo. Entrou aí o jogador Neguete pelo time do Juventude. Olha o Wallace para a cobrança. Olha o vizinho. Esquisito ali do número nove, o jogador Jean Carlos. Aliás, não foi o Jean Carlos, não. Desculpe, o número nove. Jean Carlos do Guarani, isso mesmo. Jean Carlos do Guarani. Que coisa de tristeza, hein? É, ele se colocou ali dentro para interpretar aquela bola que, às vezes, vai para raspada de cabeça, né? Aquela que o atacante racha, ele estava só. Mas não teve tranquilidade. Ainda bem que a bola foi em cima do goleiro. Porque essas bolas, assim, quando pegam mal, espirram o taco, como a gente chama na gíria. Elas costumam entrar na cabeça. É aquela sola aí. Olha o Fernando. Olha o Fernando, olha o pensou, cruzamento na área do time do Juventude. O Guarani tenta chegar. O gol do brincuriouro da princesa no seu campo. Conhecido brincuriouro da princesa. Olha o Clementino. Na tentativa ali do Diego Clementino, a bola pela linha de fundo, a vitragem está marcando. Vamos ver se houve escanteio mesmo, mas chegado em Itaqui. Para vocês, Dilma, foi escanteio ou não? A vitragem marca apenas o tiro de meta. Não marcou o toque do Itaqui. Mas aquele lance ali do Giancarlo, é atacante para a grande área, dá sempre problema, né? É sempre, porque essa bola que vem do fundo, essa bola que chega ali na área ali, é sempre complicada. Então é importante ter pessoalmente centralizado esse homem de área ali para disputar a marcação. Olha o Alas, pelo time do Juventude, chegando ao Fabrício. Gira a bola com o Jô. Marcação por aqui é do Eric. Bola tabelada com o Fabrício. Bola do lado, direito para o Hélder. Botou para o Jô, passou o Alas e Vias, chegaram, Clasicson e tirou. Insiste o Juventude lá direito com o Jô. Marcação do Fernando, pensou cruzamento, fechado. Muito bem o goleiro Rafael Santos, pelo time do Guarani. Oito minutos, por enquanto aparece um pouco mais o Juventude, né, Jô? É, o Juventude funciona melhor, então ele faz uma marcação boa. Tem mais, um pouco mais de velocidade, apesar do jogo ser lento. Eu acho o jogo muito lento. O próprio Guarani, eu sei que fosse sair com mais velocidade, mais lento, mas não faz isso. Então o jogo, de certa forma, lento. Eu me escantei, o jogador foi bater, eu escantei, foi devagarinho, né, jogador. Enfim, é um jogo ainda muito lento e um pouco melhor o Juventude, essas bolas roubadas como essa agora. Quando o Maílson sempre no contra-ataque pelo Juventude, lá vem Maílson, virou o jogo para o Alas. Lá vem para o contra-ataque, o Clasicson e protege. A bola vem do outro lado, passa pela bola, passa lotado por ali o Fumagalli. Quem passou foi o Camiso da Aburonça e o Brenner. Olha a bola passando ali pelo Brenner. É do achar o outro lado, né? Só que a bola foi um pouco, podia ser um pouco mais alta, né? Ou não, Gilmar? É bem interessante, o jogador número 10, o Alas, ele que puxa ali os contra-ataques todos do Juventude. O Guarani não marca bem, ele joga numa zona morta ali, com pouca marcação. A gente consegue, realmente, sair com muita facilidade. O Guarani tem que apertar um pouquinho essa... Obrigado. O Guarani tem que apertar um pouco. E aí O A1 com o Tupi e 0x0 com o Caxias É um time que jogando como visitante ainda não perdeu E o Guarani como mandante perdeu uma partida Isso aí está aqui Amechando-se o Wallace, como eu disse, já o Jumar Popoca aqui Amechando-se muito bem o Wallace, é um jogador que dá opção ao ataque do time do Juventude É ele que está realmente pensando mais no jogo O Maílson é um jogador que puxa bem Mas geralmente dá essa bola para ele Para que ele possa trabalhar É um jogador criativo, mais inteligente Mas eu estou de um pouco melhor nesse início aí, 11 minutos agora Mas ainda, na verdade, nenhum dos dois goleiros fez uma grande defesa E chegou mesmo Olha o Fabrício Era a jogada do jogo, reclamou de falta Ficou sem a bola, trabalha o Eric Botou para o Diogo Clementino Bateu de canhota, mas bateu mal Eu não sei quais são as dimensões A Priscila Sertari pode até checar com o quarto hábito por aí Que é o Flávio Rodrigues Guerra, São Paulo As dimensões do Estádio Brincuriouro da Princesa Porque a gente fala muito do Serra Dourada, né Como um campo das dimensões antigas Não como a da Arena atualmente E está sentindo aí o Camisa Número 7, o Jô Aquela jogada que ele reclamou de falta E também o próprio Estádio do Bangu, né No Rio de Janeiro E as dimensões do Brincuriouro da Princesa São dimensões também Bem grandes Bem grandes, né Antigas, né Estádio antigo Antigo, antigo Antiga oportunidade de jogar Esse campo é uma atenção bem grande E a falta ali em cima do Jô Que reclamou de falta Está caído E está sendo atendido pelo Departamento Médico do Juventude 2015, o ano do Esporte na TV Brasil Todos os dias tem a Hora da Criança na TV Brasil Muitos desenhos legais para a garotada Aqui na TV Brasil E hoje tem Repórter Brasil 9 Da noite, notícias do Brasil e do mundo No Repórter Brasil pra você Com o Departamento de Jornalismo da NBC Tempo é preocupação do Paulo Roberto Santos, né Técnico da equipe do Juventude Mas o Juventude parece mais intensivo do que o Guarani, né Jogando mais no campo, adiantando O que está com a marcação bem acertadinha Sai mais rápido do contra-ataque que o Guarani Essa é a diferença Ele não chega de uma velocidade extraordinária Mas sai um pouco mais rápido E faz com que esse domínio Seja mais próximo ao gol Mas ainda nada que seja assim Pode ser considerado finalizações Pra fora do gol O segundo agora Na equipe do Juventude Pegou de esquerda lá longe Mas isso também não finalizou bem Mas tem um certo domínio da partida Olha o goleiro Elias do Juventude Botando o Paulo pro jogo Vamos passando de 13 minutos Primeiro tempo O Brinco de Ouro da Princesa Vale muito para o meio da tabela ali Justamente Próximo do G4, né Pessoal próximo do G4 Principalmente o Juventude que tem 18 E o próprio Guarani que tem 15 Que pode colar no Juventude E também na Portuguesa Que ainda joga nessa rodada Então a nossa Priscila Cessari Já já pode dar até Um toque aí no quarto alto Para saber as dimensões Do gramado do estádio O Brinco de Ouro da Princesa Olha a bola trabalhando O lado esquerdo Eric Esse é Fernando Sim, Priscila Cessari Então vamos aqui para as... Boa noite, né Não falamos antes No começo da transmissão aí Boa noite a vocês Aos de Ramos e ao Gilmar Então só confirmando aqui As dimensões são 110 metros de comprimento Por 68 metros de largura O campo foi diminuído Por conta da Copa do Mundo, né Dos treinamentos Então agora ele tem essa... Segundo o quarto alto O Flávio me disse Essa dimensão Então 110 por 68 de largura Chegando um pouco mais a lateral aqui, né Chegando um pouco mais a linha lateral do gramado, né Isso, antes ele tinha 75 metros 75, que era justamente o que tem, se não me engano, o Serra Dourada, né Exatamente, exatamente Olha a bola do Wallace Domina a bola do Wallace Põe a bola com o Ju É o time do Juventude Chegando ao time do Papo É o time de Caxias do Sul É o Centro-Oeste É o Sul, Sudeste, Norte e Norte Ligados Em apenas uma competição A Série C do Campeonato Brasileiro Aqui na TV Brasil Está marcada a falta aí em cima do Fabrício Também a falta do Alan Dias Está ali o Wallace Como o pessoal diz no futebol Bate, volta, escanteio Bola parada é com ele mesmo É o Wallace, camisa do Terce para a cobrança Já deixou agora para Itaqui Para queimar a minha língua Deixou de Itaqui Para a cobrança O lateral esquerdo Que vai lá invertido Lá para o lado direito O pé na trocada Perigo dobrado para o Guarani Olha Itaqui para a cobrança Jogou a bola fechada Bola tirada Dei o Wallace Lançamento sentou do outro lado para o Welder Acompanhou errado o Eric Ficou com a bola o Welder Isolou Mas como isolou Chutou mal o Welder E as dimensões diminuíram Em função Logicamente Da Copa do Mundo Porque foi utilizado Para treinamento Tem um padrão É 100 por 68 Não me engano Padrão das anelas É Bem menor Então você tem ali O jogo fica muito mais intenso Porque esse campo menor Você cobre Melhor os espaços Você pode vencer Olha Maílson Olha a descenda do jogador de novo Acreditou Prendeu Girou Bateu E a bola foi desviada ali no meio Pelo Pite Arbitrata marcando Esse canto E o Pite deu uma bronca geral ali no pessoal do meio Né Que o Maílson Chegando Chegando E ninguém Nem o Alan Dias Nem também O Leno Por ali Para coçar o Maílson Por isso o chute E a reclamação do Pite É Eles deixaram ele entrar E aí continua O Alan Dias Fazendo as bolas paradas E bem lentamente Ele não tem muita pressa Olha o Alan C Para cobrança E o Juventude Chegando Está indo Detalhe Atrás do gol do Guarani O Rafael Santos Olha a cobrança Fechada Rafael Santos Desvia a bola Que vinha fechada Do outro lado Na sensação Do Neguete O Neguete Veio brigar Pela força de bola Que consiga Com o Alan Dias Você vai rever o lance Ele gira o corpo E dá o tapio No momento certo O Neguete Estava aqui preparado Para a segunda atras Para subir na bola Passamos 17 minutos Você está curtindo A Série C Do Campeonato Brasileiro Em final aberto Com exclusividade Para você Você mandando O seu recado A gente lê Daqui a pouquinho Para você Você que está em todo o Brasil Ligado Nessa transmissão Lembrando que o Asa Venceu os 49 minutos O jogo ia 50 Às 49 O Asa conseguiu Uma bela vitória Chegando a 1 a 0 Em cima do Fortaleza Deixando o Fortaleza Com 27 E subindo Para a terceira posição Com 23 pontos Do Asa E Arapiraca Venceu hoje Em casa O Fortaleza O Tupi Empatou com uma doida 1 a 1 Pondense Londrina Foi empatando Em 0 a 0 Olha o Wallace Olha o Gladstone Lançamento Esticado Para o Fernando Investido aqui Do lado direito Puxa Jogada com o Alan Dias Fernando Protegeu Com a perna direita Com a esquerda Está na marcação No Maílson É um jogador Que é centroavante Mas vem na marcação Vem taticamente Já já o Gilmar Pode falar Taticamente Vem fazer a sua função Aqui né Gilmar É verdade Ele joga centralizado Mas quando o Guarani Ataque Ele protege o corredor E o Wallace É que faz A marcação por dentro Então é um jogador Que O grande Ficamente Mais bem dotado Ajuda mais Olha o Fumagari Diego Clementino Solta a bola Mais atrás Agora com o Leno Deixa a bola Com o Fic É só sair Jogando com dificuldade O time do Guarani O Bugle Campineiro Bola com o Leno É a Landia Sendo outro lado A chegada Do Fic Esse é a Landia Recebeu a bola Para a divisão No gramado Já toca Está sendo Tabela 1-2 aqui O João Fernando Vai virar o jogo Com o Eric Bom espaço Para o Guarani É só ajeitar Com o Fic Deixou a bola Aqui cá Como O gramado Está muito duro Deixou a bola Que cala Não dá mais Para ele Inclusive Acho que ele colocou A mão Ali o braço Que não teve outro Não tem mais É um jogo assim Tem muito toque Mas não há penetração Você não vê Jogadas de penetração Você vê toque Muito lento O Guarani Muito mais lento Que o Juventude Mas você não vê Jogadas de penetração Uma bola virada Às vezes mal virada Vamos ver Vamos ver Vamos ver com o Diego Clementino Tentando no meio Chega a saga Do Juventude Rasque e tira Bota a bola Para frente Olha o Alan Dias Fazendo jogada Plástica Bonita Em cima do Macari Acreditou Chutou Para fora Consumidor Passe a usar Em sua residência A separação E reciclagem Do lixo O meio ambiente Agradece Cidadania Também Na Série C Pela TV Brasil Ô Gilmar Com um campo Como esse Que é um pouco Já se nota Que a bola Fica viva Fica quicando Um chute De longa distância Bem calibrado Dá para dificultar A defesa Do goleiro Pode entrar Pode ser Uma boa batida Na bola Fica uma batida técnica Porque Às vezes não precisa Tanta força Às vezes não afeta Posiciona Muito brusco É mais uma batida técnica Com certeza Acaba pegando Bem A bola Pega uma boa velocidade Disputa muito o goleiro Lembrando que o Guarani Como mandante Ele realmente Vem aí com Uma vitória Três empates E uma derrota Foi derrotado já No brinco de ouro Da princesa Por Guarantiguesá Pelo placar De um a zero Aliás Venceu o Guarantiguesá Por um a zero Perdeu Foi para o Londrina Por dois a um E empatou em três vezes Com o Tupi Um a um Zero a zero Com o Madureira E dois a dois Com o Brasil Uma sua derrota Aconteceu contra o Londrina No brinco de ouro Da princesa Pelo placar De dois a um Vai para a cobrança Do lado esquerdo Aqui Está aqui no detalhe Para você Botando a bola Com o Maílson O Anziel tirou Na primeira Vacaria tocou nela O pitch ficou Com a sóbara Do Guarani O Bagari Tabela com o Anziel Sensativa de bola Do Giancarlo O Giancarlo Não tem essa É Giancarlo Olha o Toc Acrivar o Fabrício Lançamento no meio Para o Jô Boa escapada Adiantou E o Eric Chegou Fez a falta Fez a falta Em cima do Jô A arbitragem Está marcando O Jonathan Dero Silva De Rosônia De Florãimas O de Rosônia Está empurrando O Eric Empurrando Camisa Número 7 O Jô Não tem dúvida A falta A clara A gente vê que ele Faz a carga Em cima E acaba empurrando É o jogador De uma adversidade Essa coisa Que eu falo Da velocidade Olha lá Olha lá Toda bola parada Hoje Ficou com embatida E ela sempre Leva perigo Agora tem que saber Bater O Jumar sabe bater É O Jumar Bate É aquilo que ele falou Tem que saber bater Tem que ter a qualidade Do chute Vamos ver Se o Wallace Está aí Quero dar um detalhe Maior Na sua tela Por trás Do goleiro Rafael Santos Do Guarani Você vê a batida E está aqui E que está tomando Maior distância E está aqui Com a número 6 Para tomar distância O Wallace Também correu Passou E está aqui Bateu Em cima da barreira Estou muito mal Estou chutando Muito mais grama Do que a bola Olha aqui O pessoal participando Com a gente Edgar Carmona Favã Ligado até o Brasil E Ribeirão Das Neves De Minas Gerais Torcendo pelo nosso Pultrão Campeão Olha a descida O Giancarlo Botou a bola para o meio Agora a final É pelo Juventus E o Wallace Vai sair jogando Por aqui Por aqui Pelo setor E a direita Solução aí Do Fabric Sim É o jogo Já percebe a bola Tenta fazer a jogada E o João Adianta o reclamo Que falta E a nova falta E a nova falta marcada Que ele deturou Agora o bombardeiro Do outro lado Seu Vitor Carmona São Paulo Em cima do baiuto Não era Viu Vai lá Vai lá Você percebeu aqui Com velocidade Viu A marcação Viu Viu A marcação E outra falta Olha o segundo Olha o segundo Olha o segundo Pau E está ali Está aqui Para a cobrança Prepara-se Novamente E nova imagem Para você Magna TV Brasil Aí do Pau Roberto Santos Zé Clico E Guarani Preocupado Olha lá Ali lá Estão Mandando olhar Ao Pagões Do outro lado E está aqui Para a cobrança Vai jogar A bola na área Olha a bola fechada E vai jogar Na terra GOOOOOOOL E agora o Juventude E Brangara Camisa Nobre 11 Na primeira Trágera Passou Como diz Do Jorge Ramos Era para calibrar Isso aqui Só o Valdar Do Santos O técnico do Guarani Estava preocupado O Brenner Aparece aí Só você Na frente Do governo Rafael Santos Marcando Brenner Camisa Número 11 Passa no Brinco de Ouro Da Princesa O primeiro gol Do Juventude Aos 24 24 minutos Jogados Da etapa inicial No Brinco de Ouro Da Princesa Aí na frente Do Juventude O Papo Da Veneza Juventude Zero Para o Guarani O dele Está no detalhe Brenner Da número 11 É uma questão de calibrar A cobrança A cobrança Roberto Santos Só vai vir Santos É lá É lá Eu acho que era para marcação Justamente da entrada O jogador Do Juventude Agregado A primeira Que era Quase Contal Agora A batida Segue No Duvador Vem Lá Torre Vai Esculpa É T Civupo É É É É É É É É É Fora 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 O jogador vai entender que é ele a bola também, então não tem ninguém mais grande, então é só ele se concentrar, muito mais fácil, então ele encaixar bem a perna de apoio, vai fazer uma ótima batida e como do hoje o jogo está muito complicado e bola parada desse jogo. E o detalhe também Jorge, é que eu estava pensando no Maílton, no próprio Neguete, na última cobrança de escanteio, o Neguete apareceu perigosamente um zagueiro, então estava todo mundo pensando nesses dois, no Maílton e no Neguete. E acabou que o Brenner fez o movimento correto, se livrou da marcação, e também de uma certa forma, mostra que o Juventude, a gente falava que o Juventude estava um pouco melhor, e foi coroado com um gol, porque procurou mais esse gol, que nas escante não estavam boas, mas o Juventude chegava um pouco mais próximo, tinha um pouco mais velocidade, então foi coroado com esse gol aí, primeiro gol do jogo. Olha aqui, o Tiaguinho Martins está participando conosco pelo Feito, o Juventude é time grande, tem que ganhar para voltar para o seu devido lugar, que é a primeira divisão. Tiago e Daiane em Porto Alegre. Aí, pessoal de Porto Alegre, pessoal do Sul, o torcedor do Juventude, o torcedor do Papo, está em 1-0 para o time do Juventude. A primeira divisão do Guarani, agora o Clastoni está reclamando dos dois jogadores, que caiu o jogador do Juventude, ele reclamou porque ele ia fazer o movimento de bola, prosseguir na jogada, e o Itaqui caiu ali. Agora o Clastoni ali, e o Fernando, o Fernando é que está discutindo o número 11, está aí no detalhe, o jogador do Guarani, e o Itaqui, houve alguma coisa fora do lance, né? Eu vi uma entrada do jogador do Guarani, no número 6, do Itaqui, ele entrou forte por trás e acertou o Itaqui, o Itaqui tem uma valorizada também, mas eu achei, não sei se a gente vai ter novamente o lance, mas eu achei que foi até falta do Itaqui, aí os jogadores do Guarani alegam que ele está enrolando. Então o Apo para o jogo, tira, aí depois acresce no final do número tempo, o Apo tem que fazer. Vamos, olha, está aí, está no detalhe aí, Gilmar, o Fernando, o Itaqui está aqui. É, o Guarani está um pouco, vamos ver, um pouco desequilibrado, vamos ver, né? Sai com muita leitidão, a marcação não está, não está 100%, o jogo é exclusivo, me parece muito mais atendido, tem uma saída muito mais rápida, joga com os reandulações pelos lados ali, então, eu acho que já começou a bater um pouquinho de desespero no Guarani, que joga de local e precisa muito. Precisa acertar já já com a informação, porque está ali, o atendimento para o Itaqui, e o movimento aí dos treinadores. Do lado, o Antônio Carlos Sago, que vai vencendo na sua estreia, o Paulo Roberto Santos preocupado, mas vai para o jogo agora, o Guarani confedando. Com espação de 29 minutos, prepara-se o ideal para a cobrança. Tomou distância, hein? Como se diz, jogando a lá inglesa, a bola grande área. Bola tirada pelo Everton, Alan Dias. Tente de verter a jogada com Diego Clementino, lado esquerdo. O passe agora com Eric no fundo, pensou o cruzamento. Vai passar por todo mundo pela direita. Priscila Sertari. E aí, o movimento aí dos técnicos e o movimento à beira do gramado por aí, Priscila? Isso mesmo. Depois desse lance aqui, o time todo do Guarani, a comissão técnica levantou do banco. Inclusive, um dos membros chegou a sair dessa linha aqui do limite. Foi contido, nesse momento, o quarto hábito Flávio. Está conversando com os jogadores, com o Thiago Cardini aqui, para tentar acalmar os ânimos dos jogadores aqui do Guarani, da comissão técnica. É, está aí o detalhe do quarto hábito, do Flávio Rodrigues Guerra. Ele está com uma preocupação, porque o Jomar falou muito bem. O Guarani, como ele precisa dessa vitória, que é dentro de casa, é o momento dele encostar no G4, né, o Jorge? E aí, vamos ver o Fernando, lançamento na frente, não chega, vai sair o goleiro Elias com tranquilidade. Ô, Jorge, o Guarani jogava lento, aí tomou o voo, aí começa a pressionar, queria jogar muito mais velocidade, porque não fez isso antes com velocidade. Outra coisa, qual o motivo que tem os jogadores do Guarani e do banco para ficarem tão irritados com o quê? Não estou vendo nada para isso. O Guarani precisa, assim, é abrir o olho, é tocar a bola, se movimentar, fazer penetrações, finalizações, que o Guarani não fez até agora. Não vejo motivo para essa revolta aí dos jogadores do Guarani. Foi uma entrada dura por trás ali, que pegou sim, e o cara sentiu. Olha o time do Guarani, com a Landinhas, bota a bola com o Aniel, deixa a bola curta, onde estava a fuma gala ali. Lançou para o meio da área, para o Giancarlo. O Giancarlo tem sido muito criticado, inclusive durante a semana, poderia perder a posição de titular no time do Guarani. E está aí, jogando, porque não vem bem o ataque do time do Guarani. Ela é chegada do hotel. Olha o lançamento para a grande área, vai chegar o Elias, com tranquilidade, e goleiro do Juventude. A Tânia e a Marino, família e a Marino, ligado na TV Brasil, torcendo para o Bulgrão. O Giancarlo, o Giancarlo, que é um jogador diferente do Maílson, né? Jogador muito mais enfiado, muito mais da grande área do que o Maílson que mexe e dá opção, né, João? É verdade, ele fica muito preso, né? Ele, praticamente, ele se marca. Então, ele não consegue abrir espaço que o João se mente atrás. Ele é um jogador do Juventude, mas é impressionante. Ele joga dos dois lados, sai dos dois lados do campo, se movimenta. Ele realmente é um jogador que incomoda muito o defensivo aqui do Guarani. Olha o Guarani agora com o Alan Dias. Tentando sair ali o time do Juventude, não dá espaço, marca em cima, saída de paro do time do Guarani, sai jogando agora o Lennon. Esse é o Oziel. Lançamento na frente, chicado para Pumagari. Ele soltou para o Fernando, bom momento o Guarani. Acreditou, prendeu a bola, o Pitty chegou tirando de qualquer maneira para ali. Era um neguete. Olha o Alan Dias. Vai chutado ali, de longe. A bola pela linha de fundo, apenas para o Silventa. Mas a chegada do Fernando, bom lançamento para o Magalho, hein, Jorge? Exatamente, eu ia falar justamente do meio de campo do Guarani, com o Pumagari, o Alan Dias, o Clementino e o Lennon. Se jogarem com mais rapidez, e aproveitando os trocamentos na frente, vão encontrar espaço. Como encontraram agora, é que o jogador dominou essa bola ali, ele foi lento. Se ele é um pouco mais rápido, ele poderia fazer a finalização. Permitiu que as vacas chegassem. Mas foi uma boa jogada do Pumagari, que deu a penetração do jogador, pela movimentação que ele teve na jogada. Passamos de 33 minutos, Alan Dias domina em cima da Marcazuna, o Vacaria soça a bola, o Fernando deu passagem de bola para o Eric. Momento do Guarani, na granjada do Silventura. Ficou cruzamento, bateu no Helder. E vai Fernando de fundo, pedindo um toque de mão, o Jean-Carlo. Nada foi nada, não. Não vou entrar. Hoje, o negócio de toque de mão está tão... Aquela levantadinha da mão, né? Mas ele não teve intenção. O problema é essa coisa, a orientação, que abriu, que correu o risco. A intenção, a intenção ali não teve intenção. O Abriu entendeu dessa forma, eu também. Olha o Pumagari para a cobrança, lado e esquerdo, perna à direita na bola, perna trocada, perigo dobrado. E o Paulo Roberto Santos reclamando lá da arbitragem. O Pumagari para a cobrança, lá vem o Guarani, tentando o gol de empate, o Marcelo Juventude. Olha a bola, fechada. O Pitty tentou tocar nela. Ficou de graça para o Wallace, lá vem contra-ataque. Atenção direta para o Maílson. Já sai jogando o Lennon. A Lani parece que acredita um pouco mais no jogo, aperta um pouco mais do lado direito, agora com o Ziel. A distância, marcação para ali do número 7 do jogo. E vem aqui para o lado esquerdo, o Maílson do lado direito. Uma inversão colocada pelo Antônio Carlos Sago. Já desde o momento do gol, desde a falta em cima do Maílson. A chegada boa agora, do Ophiel. Cortou o primeiro, cortou o segundo, nem fazendo fileira. Puxou, jogada com o Pumagari na grande era o Juventude. Pintou o cruzamento, passou por baixo. Apenas para o Tito e meta. Está aqui o Bruno Saes. Pela transmissão de mais um jogo do Pugrão. 2 a 0 para o Pugre. Manda um abraço para minha mãe, Isabel e para minha avó, Elisa, que estão acompanhando. Um abraço aí para o Bruno Saes. Aquele abraço. Marcelinho também, Pôncio, na audiência aqui em Montenegro, Rio Grande do Sul na torcida pelo Juventude. É o Juventude vencendo pelo placar de 1 a 0. Gol de Brenner. Aos 24 minutos, essa é a etapa inicial. Já o Ju Lapa, o Poca pode falar um pouco aqui. Deve estar invertendo o maiúcio para o outro lado. Mas lá vem a chegada do Wallace. Está para o Ju. Agora do lado esquerdo, com a perna direita na bola. Já soltou no fundo para ele estar aqui. Já botou no meio da grande era do time do Pugre Campeleiro. O Araní, chegando o Lennon. Bola do Ophiel. É só soltar na frente. Acompanha bem, tira por ali o Eberton. Jogo. Maílson que veio aqui para o lado certo, onde estava jogando. Olha o Maílson. Deu uma pedalada, botou na frente. O Pitty acompanha o tiro. E o Zéu vai sair do jogando pelo time do Guarani. O Magalho, protegiu em cima do Eberton. Já deu tapa na bola na frente do Giancarlo. O Helder tirou. Wallace. Para o Helder. E chegando aos 36 minutos, o primeiro tempo, o Brin Curiouro da Princesa. É a série C aqui na TV Brasil. Lembrando que o outro jogo também faz parte do grupo B. O Tom Benso vai empatando em 0 a 0 do interior mineiro. Em Tombo com Londrina em 0 a 0. Londrina vai chegando a 19 pontos nesse momento. Vai chegando, desculpa, a 22 pontos nesse momento. Dando uma esticada aqui. E o Juventude chega a 21. Nesse momento o Juventude entra no G4 com Londrina. O Tupi é o líder com 24 depois de empate 1 a 1 com o Madureiro. E o Brasil segundo colocado. O Giancarlo. O Moli Fernando. Piscou o cruzamento. Fechado no meio. Só alertando que o jogo do Tom Benso de Londrina começou às 6 e meia. Vai encerrar antes. Logicamente no final dessa partida. Teremos o resultado. Como incomoda o Maílson. O Maílson, né? Como incomoda. Ele que trocou lá. Ele que recebeu a falta do gol, Gilmar. E agora voltou pra cá. Essa troca. Normalmente o próprio jogador pode fazer dentro de campo. Não há necessidade do treinador. Não, mas às vezes é até uma determinação. Porque hoje não pode ficar puro, né? Você pode trocar a disposição. Desde que alguém ocorre aquele setor, né? Então o Maílson faz isso muito bem. Se curta muito a marcação. Porque a hora ele tá por dentro. A hora ele tá por fora. E era uma luta incrível aí na marcação do Guarani. Enquanto que o Jean Carlos fica muito fixo, né? Preso ali na marcação. Sem fazer o jogo de apoio pros anos que ele está. Então tinha uma dificuldade muito grande do Guarani. Olha o Guarani de novo. Olha o Pugli Campineiro com o Fernando. Lançamento aberto. Inverte o jogo pro Diego Clementino aqui do lado direito. Encara a marcação. Está aqui. Cortou no fundo. Pintou o cruzamento. Peria que ficou. Já caso socorro. Eita, era pro Fernando. Acompanhou muito bem o jogador do Juventus pra tirar a bola. E o Joaquim tentou sair com a bola no contra-ataque pro Juventus. Quase, quase tá certo. Uma jogada de fundo, né? É, boa jogada. O Juventus sempre gosta, porque você pega a defesa toda, né? Não pega de frente a defesa. Pega de lado ou de costa. Então é sempre perigoso. Agora, o Guarani adiantou um pouco mais a sua marcação e procura. Agora, tem que tomar cuidado com o contra-ataque, né? Aí, os laterais estão sendo mais usados. O Othiel tá participando mais do jogo que não tava fazendo. O próprio Eric lá pela direita, pela esquerda. Olha o Juventus aí. Olha o Wallace. O Wallace pega a bola mais atrás agora com o Vacaria. Tenta acalmar um pouco mais o jogo do Juventus e com o Fabrício pro Wallace. Botou mais atrás pro Brenner. Tentava o dovinho ali. Era o Jocho. O Brenner já tá aberto. Esse é o Jocho. Bola com o Vacaria. Esse é o Brenner. Protege a bola. Solta atrás normalmente pro Jocho. O Vacaria reclamou uma entrada ali. Tá caindo o jogador do time do Juventus. O Itaqui joga a bola no meio. O goleiro continua caindo, mas o Juventus acredita. Quem tá aqui? Bola pro Wallace. Maílson. Acreditou em ter uma marcação no céu. Cortou pra dentro. Embatiu a grande área do Guarani. Bateu por fardo. O goleiro tranquilo ali. Rafael Santos. O Vacaria continua pedindo aqui. Departamento médico ali. Pedindo atendimento. Mas agora vai ficar perdendo. Voltando para a composição do time do Juventus. E olha, chegada boa do Diego Clementino. E o batiu, atentou. Estourou ali na marcação com o Eberton. Já tá batendo falta. E o Vacaria tá reclamando que não foi atendido. Eu tô lá, tem a falta marcada. A trombada ali do Diego Clementino com o Eberton. Estou por baixo, né? É, entrou, né? Não sei. Acabou pegando a perna do jogador do Guarani. Eu não sei. Eu vou ver aqui o detalhe. É, exatamente. Fez a falta. Agora os jogadores também do Juventus jogaram a bola pra fora. Então... Não pode reclamar. Não pode reclamar mais nada. E o cara levantou, saiu com a pegando. Depois correu já normal. São duas coisas também que acontecem. Agora outra bola parada. O Fumagari bate bem. É, isso aí. Tem um Fumagari que tem quatro gols na competição pelo Guarani. Fumagari com quatro gols é o artilheiro do Guarani nessa competição. O Guarani força muito o jogo por dentro. Se ele circular um pouquinho mais a bola e explorar um pouco mais o corredor lateral ali com os laterais, ele sempre consegue ter mais possibilidade de gols pelos lados. Por dentro, sempre é mais complicado. Olha o momento do Guarani pra cobrança. Dali pertinho dele, o Alan Dias. Aí, atrás do gol, o goleiro Elias do Juventude. E você viu o posicionamento da barreira. Ele tá azulando a sua barreira. Já sim na entrada da grande área do time do Juventude, time de Caxias do Sul. Cadê o spray? Tem o spray aí? Bota o spray. Montando o spray ali, marca. Tá com o spray na mão ali. O hábito. Jonas Arranjero Silva, de Rondônia. Agora sim, esperou todo mundo se acalmar pra botar o spray. Ah, vamos colocar ali a limitação da barreira. E o Pumagari tá ali. Tá conversando com o Fernandes. Vai pra lá, Fernandes. Ela vem pra lá aqui conversar com ele. Olha, tá conversando lá. Pumagari. O Elias tá preocupado. O goleiro tá aí no detalhe pra você. O goleiro do Juventude. E a cobrança de falta é boa pro time do Guarani. Esse empate nesse finalzinho. O primeiro tempo no brinco de ouro da princesa. O Pumagari, o Alan Dias. É o Pumagari. Sempre é Pumagari pra cobrança. Bate colocado. Olha ele. Correu pra bola. Bateu pra fora por cima do gol. Apera o congelimento. O Luiz Carlos, Márcio. O Chico de Nova. Márcio. Curtindo o jogo. Torcendo pro Juventude. Maria Cecília, Bruno Correia. Dona audiência. Torcendo pelo Bungri. Boa sorte. O Dito Cirilo. Estamos na audiência em Prado. Minas Gerais. Vai, Bungri. Campineiro. O Pantinel. Nara. Manda um oi. Gaúcha. Do Ceará. E torcedora do Inter e do Ju. É o meu segundo time. E o Lucas Tomazone. Juventude. Dane. Aperta então o pessoal participando conosco no Facebook e no Twitter. Mandando o seu recado aqui pra transmissão da Série B do Campeonato Brasileiro. O Juventude que vai vencendo por 1 a 0. Gol de Brenner. Número 11. E o Carregal de cabeça. Aos 24 minutos. Olha a bola no meio. Sai de bola no Neget. Renda errada do Brenner. Nenon ia ficar com a sobra. Bola lançada pra frente. Gladstone saiu da posição de impedimento. Chega tirando o Vacaria por ali pelo meio. Eric soca errado. Fabrício está jogando contra Curidari pelo lado direito com o Helder. Agora a chegada do lado direito do Helder. Renda o lançamento na frente. Chega a zaga. Tira. Vem Fabrício. Completa a jogada pelo Juventude com o Alasser. Isso é Vacaria. Ventura pro Itaqui do lado esquerdo. 43. Passamos. 43. Nesse primeiro tempo no Brin Curiola da Precisa. Vai se volando. Os Juventudes na saída de bola. Vamos! 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 Se volar ou se o Guarani foi mais pra frente. Chegou mais, né, Jorge? Ou está o Juventude que reboou demais. É, o que eu falava. Na realidade do Guarani, esse gol, antes de levar o gol, ficava muito lento. Ficava tocando bola. Muito toque de bola ali no canto. Do lado. Aí que você tomou o gol, aguentou um pouco mais e tenta. Já teve mais participação do Eric lá na esquerda. O Guarani até caiu um pouco. Tenta como o Gilmar falou, muito pelo meio. É sempre mais complicado. E agora, na realidade, o canto já tem vantagem. Então a gente tem que esperar um momento, uma bola. Uma bola boa, né, pra poder fazer um segundo gol. Seria fantástico. Um segundo gol, jogando fora de casa. Então o Juventude se retrai um pouco, atrai um pouco mais o Guarani. E eu acho que é por aí. Amanhã, seis e meia da noite. O pré-jogo, sete horas, sem bola, rolando. Mas o Brasileirão serve seu jogão, hein? Amanhã, Pelotas em Pelotas. Do interior, o gaúcho, Brasil e Caxias. Direto de Pelotas pra você conferir. Às dezoito horas e trinta minutos. Às dezoito e meia. Às seis e meia, como queiram. Da noite, tá certo? Pra você curtir Brasil e Caxias. Daqui a pouquinho, perto do local, recebe o nosso Gilmar Popoca. E também, o Jorge Ramos para bater o papo sobre esse intervalo jogador. Olha o Ailton, acreditando na jogada. Botou no meio. Brugnen, era o Juventude na camiseta do Guarani. O Caxias demorou a decidir. Demorou a decidir. Demorou, demorou, demorou. Ele também procurou alguém novo, mas ele ficou preso ali na marcação. E acabou não conseguindo finalizar. Priscila Cessari, mais dois. Isso mesmo. Comprimado, mais dois minutos de acréscimo agora. Daqui a pouquinho, Priscila Cessari no gramado do estádio Brinco de Ouro da Princesa com Cessaris pra você. Ali o Eric pra cobrança. Olha a bola atrás pro Lennon. Eric. Alandinha. Grande um pouco mais a bola. Vamos até 47. Lennon já soltou no meio para o Pumagalli. Por baixo, Fabrício tira. Alandinha fica com a sobra. Pumagalli. Protegiu em cima do Brennan. Ganhou vantagem. Na falta, a bola do Alandinha soltou no meio pro Diego Clementino. Bola no meio, na granciária do time do Dimentúdo. Chega a Everton tirando. Que empilho, hein? Uma puxada de perna ali. Uma alavanca com a perna canhota. O Everton. Quatro zagueiros pro Dimentúdo. Botou a mão imediatamente na dirigente. Pra cobrança do time, o duplo de campeonato, o time Tom Guarani. Olha a chegada do Diego Clementino. Soltou no meio. Fabrício chegou tirando. O Arnacer. Abre com o passe. Espaço na esquerda com o Maylton. Demarcação do Celso. Soltou de calcanhar. Com estilo. O Brennan está aqui. Já botou na frente. No passe do Brennan. Pronto. Maylton. Vai receber a bola. Vem chegando o Juventude do novo. Prende um pouco mais a bola. Vem jogado dali. Botando mais atrás pro Brennan. Vem está aqui. Chegou e está aqui. O Juventude vai tirando o bolo no finalzinho desse primeiro tempo. Já conferiram o cronômetro. O Arnacer. O Jonathan Zé. O Silva de Vondônia. Olha a bola do Jô. Vacaria. Olhou pro Santo Gramado. Vai apitar o final. O primeiro tempo. Daqui a pouquinho o Arnacer. O Arnacer. Botou pro Helder no fundo. Fizou cruzamento na área. O Jô tirou. A passagem foi pro Leno pra sair jogando. O Arnacer. Jonathan Zé. O Silva de Vondônia. Está passando o gramado. Final de primeiro tempo. No estádio Brinco de Ouro da Princesa. Um para o time do Juventude. Brenner. Camisa número 11. No escanteio. De Cuca Legal. Marcando numa falta. Cobrada pelo Itaqui. Aos 24 minutos do primeiro tempo. Lembrando que com isso a Juventude vai chegando a 21 pontos. E chegando ao G4. Passando a Portuguesa. Que ainda joga. Lógico que amanhã contra o Guarati Guetá. E amanhã tem Brasil e Caxias também. Aqui pelo Grupo B da Série C. Do Campeonato Brasileiro. Vamos lá. Repórter Priscila Cessari. No Brinco de Ouro da Princesa. Como você Priscila. Nós estamos aqui aguardando os jogadores do Juventude. Saírem aqui nesse momento. Alguns estão saindo aqui do gramado. A gente está tentando falar com o Brenner. Ele que fez o gol aqui. O Brenner é o toro do gol. Camisa número 11. Saindo um detalhe para você. O Jô saindo também. Pelo Juventude. Que é o vestiário do Juventude. Do lado. Do outro lado. Do Guarani. O posicionamento da nossa repórter Priscila Cessari. Jogadores do Juventude já chegando para aí. Fica do outro lado. A gente tem que dar a volta aqui no Brinco de Ouro da Princesa para tentar falar com os jogadores. Acerta a movimentação ainda da repórter Priscila Cessari. Que já já vai conversar com o autor do gol Brenner. Autor do gol. Os 24 minutos na cobrança de falta do Itaqui. Marcou na primeira trave de Cuca Legal. 1 a 0 Juventude. Em cima do Guarani. Chegando aí no G4 Juventude. Se juntando ao Brasil. Também do Rio Grande do Sul. Tupi que hoje empatou e está na primeira posição com 24 pontos. E o Londrina que vai empatando com a Tom Benz. Em 0 a 0. E vai chegando a 22 pontos. Vamos ver se a nossa repórter Priscila Cessari já está a porta. Priscila com você. A gente vai pegar aqui rapidinho aqui dos jogadores. Vamos lá. Brenner. Brenner. O Brenner está chegando aqui. Ele fez o gol. E está chegando assim. Vem bem devagarinho. Vamos tentar falar com ele aqui. Aos nossos amigos da TV Brasil. Brenner. Você que foi responsável por abrir o placar da noite. Já que como eu falei durante a transmissão. O Giancarlo não vinha bem. O Giancarlo não vem marcando. Não vem tendo um jogador positivo no time do Guarani. Está rolando a bola para o segundo tempo. O Juventude rola. A bola a gente rola. No brinco de olho da princesa. O Juventude vence 1 a 0. O marcado pelo Brenner. A missa número 11. Que marcou 24 minutos da etapa inicial. Confirmação ainda o Anderson Cavalho. Que entra no time. No lugar do Giancarlo. Como era previsto. O técnico inclusive. Paulo Roberto do Santos queria fazer essa mudança. Já botar o Anderson Cavalho logo de início. Mas deu mais uma chance ao Giancarlo. É. E o Giancarlo ficou muito difícil. A gente falava isso. O Gilmar registrou isso ali no Giancarlo. E a modificação de um jogador. Se não fosse jogador. Ele tem que ser de movimentação. Posicionamento. Vamos ver se o Anderson Cavalho consegue fazer essa movimentação. Que o Giancarlo não fez no primeiro tempo. Valeu então. E uma cobrança de volta já nesse início. Nesse primeiro segundo. Nesse primeiro minuto de jogo. Está aí. Você vê no detalhe o Lennon. Segurando o Wallace. E o Wallace vai para a cobrança. Na linha lateral da campanha do Guarani. Olha a bola perigosa. A perna trocada. O treino do abraço fechado. Pensativa do Maílson. Acompanhava bem o Lennon. Ela repicou. Bateu no Maílson. E aí a lateral o time do público de Campineiro. O time de Campinas. O time do Guarani. Olha aí. Você participando conosco no Facebook. Também no nosso Twitter. Também no nosso portal. Facebook. Na sua exposição. Facebook.com.br TV Brasil. Está aí na sua tela. Para você mandar o seu recado. No arroba. MbcSport. No nosso Twitter. No nosso portal. Você pode mandar também. Sempre o recado. Está sempre acompanhando lá. www.ebc.com.br Ou então. No telefone 214 do Rio. 2461 1011. É só participar com a gente. Está certo? Aí o trabalho de bola do Diego. Do Edentino. Trabalha mais atrás. Agora para a cerrada do Pitch. O último. Fora a curta. Deu de graça. Agradece o Maílson. Agradece o Jumendold. Vem chegando. Já todo o corte. Precisa a bola demais. O Pitch agora. Ajudado pelo Gano. Sai jogando pela direita. Com o Piel. Lançamento. Do terceiro zagueiro. Para o Anderson Cavalos. Um jogador que fez muito sucesso. No interior paulista. Né? Jogou muito tempo. Já um jogador. Já com idade. O Anderson Cavalos. Já já. A nossa. Priscila Cessari. Pode até confirmar a idade do Anderson Cavalos. E é um jogador diferente do Giancarlo. Acho que um jogador. Tem mais mobilidade. Mesmo um jogador mais simples. Mas ele tem mais mobilidade que o Giancarlo. Eu não sei o que que era. Porque. Pela característica do jogo. Agora a gente tem que usar os lados do campo. E o homem que está centralizado. Tem que mover um pouco mais. Para dar essas opções também. Então. Eu espero que ela estoura. O Cavalos. O Antônio Carlos Sago. Do Juventus que estreia. Já bateu um papo com o Toglão. Ali a Pelo Gramado. Pode ser a primeira substituição a fazer. Durante esse início de partida. O que se pergunta é o seguinte. Já está falando com o Toglão. Já que é pouco. Depois do Tinho. Porque se pode substituir antes do Tinho. O que que o substitui no Tinho Amaro? A gente pergunta. Ah, não sei se eu disse. A gente já se sentindo aí alguma coisa. Esse é o caso. Porque realmente. Você já se sentindo em três minutos. E não tem sentido algum. Quando você pode fazer isso. Muito tranquilamente. No intervalo. Porque alguma coisa. A gente não sabe. Agora não tem que entender. Eu não tiraria aqui agora não. Assim, não driver. Olha o Pumbagare. Vamos a bola comercial. Olha o time do Guarani chegando. Pela pista de letra. Deu borde. Para dentro. Emے danses. mas não foi bem, não foi bem equilibrado, na primeira java você vai rever o lance, uma cabeçada um pouco mais do que com a testa, com o Kukuru, como se vende a bola subir, foi pela liga de fundo apenas para o seu lugar, e vai então o Doglão, alguém sentiu, foi o Evers, e no detalhe do primeiro tempo eu lembrei, ele deu uma esticada de perna, uma alavancada para tirar a bola, e botou a mão na virilha, pode ter ido para o vestiário, e disse, não, vou tentar voltar. É, ele deve ter, professor, deixa eu ficar mais um pouco, ele sentiu, e aí está justificada a alteração com esse início aí do segundo tempo, que o jogador se sentiu a coxa, estava sentindo já desde que você reparou muito bem o bote, desde o primeiro tempo. É, é por... Aí é que a pergunta, né, ao detalhe, como o nosso Jumar Popoca treina o subjetete do Flamengo, treinador de futebol hoje, à beira do gramado, é questão da pergunta, por que que o jogador perde, logicamente, para voltar, porque ele estava sentindo, ele sentiu realmente o pisgado, e quando estriga no vestiário, é pior ainda, né, o Jumar? Não precisa, agora tem que ter uma apagação do deparante médico, né, ali o médico é o responsável para definir, ou dar uma posição para o treinador, para se vestire ou não. Olha o Fernando dando corte em cima da marcação ali do Maílson, enfim, a falta marcada a favor do time do Guarani, primeiros movimentos, passamos de 5 minutos, 5, no brinco de onda da princesa, segundo tempo, a zero de versão e o gol foi em gol. Breener, número 11, olha o Fernando, o Zial, Alan Dias, vai botar a bola para a área, por baixo, chegou o Codrão, tirando de cabeça, arrumada a bola do Breener, tocada com o Alassane, é dessa bola, dona a direita, no toque aberto do Helder, só dá uma esticada, o goleiro, Rafael Santos vai chegar com tranquilidade, o pessoal mandando pelo Twitter, o Marcial Barcelos, no seu recado, torcendo aqui, de vitória, espetando pelo Super Azul, espero ver o Rio Branco na tela da TV Brasil no próximo ano, abraços! A Gilvanda e o Leonora Banuti, torcendo pelo Bugrão na TV Brasil, e também o Rogério Patine, assistente Curitiba, lá no Paraná, na capital paranaense, parabéns pela transmissão, um abraço a galera que participa com a gente, nessa transmissão da Série C, ao Duas do Neste, é o Centro-Oeste, é o Norte, é o Norte, é o Norte, é o Norte, é ligado num só campeonato, campeonato brasileiro da Série C com exclusividade, o final aberto aqui na TV Brasil. E vê a chocada, e agora a chocada, a terça guarda do show, voltou pelo mês, agrandeada no time do Goanadinho. O Mocelina faz um barcelo fora do Jássia, em cima do chocante vai a 24 pontos igual ao Tupit. E agora o Jássia, olha o Alandias, olha o Bordeno, ele vai o Alandias, tenta buscar o Jássia, tira aí o Tupit um pouco, a bola vai voltar do Fernando, ajeitou o Alandias, e o Jássia, O goleiro Elias tem que ir com trocada, tirar essa bola de endereço perto. E gosta da primeira finalização no gol, que está obrigando o goleiro a passar na defesa. 7 minutos e meio, praticamente, o jogo foi quando o goleiro de frente, o goleiro de frente, o goleiro de frente, o goleiro de frente. E um volante, um volante, um gol, um gol, um gol, um gol. E a cobrança desse cansanho já cobrada, o Pumagalho cobrou para a grandeza, o que fica começando. O goleiro Elias tem que ir com o Bermana Bale, o gol, 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 o gol. E o gol esse gan 복o! E aí, joga no primeiro área! O mundo grande sendo amante! O projeto sendo amante! Ela está espirando pela república de Gavetudes! E tem o valor de... Ah! É um local! Sou! 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 Olha seu cavalo! Tá errando aqui! Marcando! E meu parambim está tomando! Tudo igual! Tomei um Gavetudes! E a nossa Priscila César está no jogo aí, o Anderson Cavalo marcou aí, Priscila. E o Anderson Cavalo entrou para abrir o placar aí para o Guarani no segundo tempo, Anderson Cavalo. Esse é o terceiro gol do Anderson Cavalo pelo Guarani. Por exemplo, Guarani 1, Guarani 1, Guarani 1. Esse foi o primeiro placar do primeiro jogo do Aça de Cenas, que tem encontrado em Guarani em junho. E também marcou a estreia do técnico Paulo Roberto, do comando do Guarani. Valeu, informações de Priscila César e Itaí Anderson Cavalo empatando o jogo. Agora o Jumbo se movimenta com o Maiú, só pelo Juventus e o Mala. Certo, lançamento. Leandro tirou, já a Tony Bacalho jogando pelo Guarani, a torcida do Guarani. Se levantou e está começando a animar a galera. Está querendo a estreia de Jóia, 10 de casa, mais uma. O Júbo se movimenta, o Júbo se movimenta com o outro lado, o Premio é do. O Ciel se encontrou para a sobra agora o Fernando. Aburrou, chutou. O Sultano. E assim se é diferente, vamos falar o primeiro jogo. o treinador conversou, o Paulo Roberto, mas a gente está mais a cor, vamos testar o goleiro. Esse gol, foi uma frase, porque o ônibus, a rocha desceu na descendente, ele já estava ligado por isso. Tinha uma câmera do lado, que eu posso conferir muito bem, que já estava descendo quando ele cabeceou. Foi meio câmera lenta. Agora, é um bom momento extraordinário para o Guarani. Antes de 10 minutos para fazer o impacto, dá uma motivação muito grande. Vamos ver lá como é que se comporta, em vez de 2 diante desse gol. É o que tem do gol. Vamos ver como é que vai ficar agora. Olha, o pessoal está participando conosco. Ainda manda um abraço para o pessoal do Twitter, mandando para a gente aqui, olha. Rafael Alves, vai para cima, Guarani. Vamos virar o jogo. Aí, olha, já está empatando, Rafael. Ricardo Favoreto. Grande abraço a toda a nação pundrina. Mesmo estando a trabalho reciclo dentro do mundo. São torcedores brasileiros. São torcedores de fundos em todo o Brasil, né? Espalhados em todas as regiões do nosso, do nosso, do sul e do sul e do sul. E ligados das minas contra o Brasil nessa transmissão. Lembrando que agora o Londrinas, que está abertando a argala com o Flamengo, vai chegando a 24. O Juventude fica com 19 e Guarani com 16. Olha a bola do hotel. Bola tocada ali do Fernando. O Flamengo, o Flamengo. O Flamengo, o Flamengo, o Flamengo. E agora a foto de bola do Guarani. E o... Flamengo, o Flamengo, o Flamengo. Ihre Que sorte né É isso que fode lá Consumidor use sistemas que evitem, e existir a água energia nas residências Ajude a preservar o bem ambiente E da linha também aqui na Segunda Brasil na Série C Daqui a pouquinho depois de Juventude E Guarani tem 9 da noite As notícias do Brasil no mundo No Deporte Brasil, Priscila Cetari Queria aproveitar a bola parada aqui Mas o carro já saiu bem rápido Pra gente falar sobre a situação do Mailton e do Jô também A gente falou no início da transmissão Que o carro do Mailton foi atendido por tiros E eu perguntei aqui pra comissão técnico E penso que eles iriam falar Mas eles falaram tudo que se manifestaram por nota Então daqui a pouco, se puderem me chamar Eu passo a nota oficial do Juventude sobre esse caso Que agora tem substituição aqui É porque vai entrar o C6 do C6 do Juventude O técnico Antônio Carlos Zargo vai trocar, não é isso Priscila? Isso mesmo, ele colocou o Lucas Colocou o Lucas aqui, o número 16 E só vou confirmar quem saiu aqui do Juventude O Fabrício estava desistindo Mas a marca já voltou Já já confirma aí A remota é Priscila Cetari Aqui na transmissão E quase 1-1 também para o Francisco Quem saiu mesmo foi o Fabrício O Fabrício número 8 Confirmado aqui pelo quarto hábito O Flávio Valeu, saiu o Lucas 16 Já já a nota Oficial de Mailton E Jô, né? Jogadores que tiveram aí problemas Na cidade de Castillo Olha a bola tocada lá do Eric Pra grande ser do Juventude O Anderson Cavallo estava ali O Lucas na revia pelo Juventude Mailton tenta o toque Wallace Helder A grande ser do Lucas 16 está aí para você na sua tela A substituição vai embora O Fabrício E o Lucas já está no granjo Pelo tipo do Juventude O Anderson Cavallo tentando brigar pela porta de bola Helder Já voltou no meio Tabela do Wallace Mailton Vem da bola curta para o Lucas Lá vem chegando o Lucas Lá vem movimentando a jogada Botou no meio para o Brenner Mas tanto tirou Agora ficou sobrada Aqui pro Lucas Pro Wallace Vai pro sujo Pateu Passou pro Branson Lá vem Priscila Cessari Pode dar aí a nota agora Ok, então A transformação do esporte Do Juventude Dizendo que recebeu Com flexibilidade A notícia de que o carro Em que estavam os atletas Mailton E Jô Foi atingido por um tiro Em volta das 22 horas Da quinta-feira Em Cacias do Sul Eles são os países Dos restaurantes O esporte clube Juventude Salienta Que todo o suporte jurídico E apoio emocional Estão sendo prestados Aos atletas Por um pedido deles Ambos viajaram Pra Campinas Onde o Juventude Enfrenta o Guarani Então eles estão jogando E são os titulares O Juventude Salienta ainda Que todo o caso Está nas mãos Das autoridades policiais E que não se manifestará Publicamente Sobre o assunto Até que as investigações Estejam encerradas Então essa é a nota oficial Do Juventude Em relação ao que aconteceu Com o Mailton E com o Jô Na última quinta-feira Em Caxias do Sul Correto Priscila Correto Porque agora É questão policial É questão policial Para se verificar Quem realmente Fez esse atentado Contra o jogador De Mailton Vamos para a cobrança Ele falta É a favor do time Do Guarani Agora a cobrança Aqui do Pumagani Vai jogar a bola Na área Jogou para a segunda Trava Fechou de cabeça Neguete Tirou Vacaria Completo Errado Pipou com a bola O Diego Permetido Para o Pumagani Puxou por baixo A passagem A bola tirada Pelo Silventude Vem Lucas E vem contra-ataque Vem alta velocidade De Pujou Lá vem do Pago Olha o Lucas Bora para o Vacaria Viu o Wallace Descendeu Tabelou Para o Lucas Para o Wallace Descendeu Na grandeada Jogou no meio Cessando o Mailton Lucas ligou Pela parte Agora chegou Tá agando Tirando Para o Erick Bola agora Conegue Mais atrás Agora para o goleiro E Rias Amanhã 10h30 da noite Tem mais Brasileirão JNP amanhã Grande Jornático Brasil e Cartilhas Direto de Pelotas Brasil e Cartilhas Para você Confira Nas 7h da noite A bola rola Sentimento Em pré-jogo Certo O Alcate Comanda Olha a bola Trabalho O Fernando Rosial Jogou pelo meio Da grande área Segura a saga Segura o errado Olha o Fernando O Alcate O Anderson Cavallo O Anderson Cavallo Gostou a mão na cadeira E aí Veio pegado o Fernando A gente imagina que ele tenha tentado colocar a bola no endo do lado do esquerdo direito Eu vou muito mal As finalizações das duas equipes não são as melhores A verdade é Em Guarani Geralmente tem muita finalização para fora No gol Aquela apenas do Nenon Que foi um volante que bateu E acabou fazendo a segunda-feira Fazendo uma boa defesa Não mais As finalizações são para fora Mais um jogador saiu Para o Nenon O gol O gol do Nenon Lá vem o segundo balanete O Breno está caindo Agora o Jack Pega o gol do Fernando Deu forte No primeiro segundo Jogou do outro lado Diego Clementino Tem a marcação do Eldar Puxou para dentro Para bater Eldar por baixo Tirou Bola do Nenon Bradstone Acreditou Dali Chutou Olha ele Trocou Olha o Clementino Tirou na marcação Para o Marcel Pocou para a Sousa Batida Olha isso Não vale Não vale Não vale Não vale No chute Do Anderson Cavalo O Pandeira Marca Do outro lado Dá o Castor Mariano Com o Fernando O Arvison Adicente O Vitor Carmona E agora É isso Toma discussão O sucesso É do Clactone Não tem Ele Não tem Está disso Está aqui Por outro lado O Apo Paralizou Com a cena Toda maneira Porque o Vitor Foi tudo legal Normal Quando ele fugou O jogador O número 7 Do Jorani É o Clementino Está em posição Legal 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 Ele estava na meia No amarelo É porque A edição da confusão Lá Olha lá O Marilson agora Também está criando O Marilson agora Agora já deu na guerra Porque ele deu ali Lezão O Toto Vênix 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 Foi dado o cartão Para o Alan Vivo Esquenta A questão do jogo Daí a jogada Com o Brenner Que o Brenner caiu O Toto Vênix Ele entrou E o Brenner caiu Ficou caído Não Ficou lá na vida Não Ficou Foi o lance E também O Brenner Ele matou depois Mas de qualquer maneira O Toto Vênix Ele jogou a bola para fora Dizendo que o Não Ficou Olha O ativo Que foi induzido ao erro Na habilidade Na hora difícil Na hora de passar Vá É porque É o seu trabalho O auxiliar Que corre lá Daquele lado Ele matou A água Não Não ode nada Foi legalíssimo Segundo o gol do Guarani E o seu pai Tem que eu Dizendo Olha aí Não deu para ver aqui Mas ele estava bem de trás E o Esse auxiliar Eu vou ver como é o nome dele aqui É o Carmonio É o Vitor Carmonio É o Fernando É a mesma nocação Dois jogadores do Guarani Tomaram o Carmonio Foi o Fernando E o Alan Vivo Ele realmente compromete O trabalho É isso Porque É um gol legal Agora o Alan Vivo Deu a cabeça Na princípio Está aí a imagem Em cima do Vacaria Do Alan Vivo E levou o cartão Então o bandeiro A subiram E é uma impressão Não é o Gilberto É verdade Se viram que não viram Mas o policia Se viram viram que deram O cartão amarelo até Agora o gameplay desse jogo Ele está mesmo Com o cargo Olha aí No Facebook O Igor O Zacarias Aqui em Pelotas Assistindo esse jogo Decisivo na TV Brasil Soltando o Brasil O Brasil e Pelotas Que joga amanhã Nós vamos para o estádio Fazer uma liga festa Como sempre né Salve Brasil e Pelotas Fazendo festa lá em Pelotas E amanhã tem Brasil e Carlinhos E aqui Tem bola rolando para você No brinculeiro da Princesa 21 21 jogadas Segundo tempo Tudo igual a 1 Lembrando que como o bandante O Guarali Vai empatando mais uma Quarta partida E também é que Se for de mensura E como o 15 Vai empatando A sua quinta partida Uma falta agora Do Anderson Cavallo Ali O Pumagalha ali Foi O Diego O Canetino Começando com ele O Fernando Também conversa com ele E Anderson Cavallo Está perturbando A viajada Já fez um gol Já tem dois Na realidade Mas o mundo valeu Porque a realidade é melhor Agora ele está Com tudo que o Jantar Não fez Ele já fez Tudo Do 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 E o Paulo Roberto Santos, técnico da equipe do Guarani, o Jardão Zubá pode falar para a gente, o Jardão também, parece que o Guarani agora merece até a vitória e forçou um bom número de jogos, nesses 24 minutos, o Jardão Zubá. É, me lembro bastante do Paraná, porque eles começam a jogar mais pelos lados do campo, né, então a gente consegue distanciar um pouquinho a amarração ali da Jardão de Juventude. Então, um pouco mais de velocidade, eles têm que conseguir essa penetração pelos lados. O Guarani começa a dominar, começa a pressionar e muita possibilidade sair e acertar e fazer o segundo gol. Olha o Foubagalho, bola com o Alandir, solta mais atrás, agora para a Lennon, é o time do Guarani, tentando mais uma vitória, segunda vitória como mandante, passando o Jardão no brinco do ovo da princesa, olha o Alan Dias, é um passo para o chute, em cima dele o Macari, tenta o lançamento para o Gell, chegou tirando para a Lennon, pelo lado esquerdo, empate, brigou o Alan Dias, brigou por mais para o Gell, só que ele fala um Foubagalho, olha o passo no meio, o Alandir solta o cavalo, tentou proteger o Alan Dias, e agora o Lucas está reclamando lá, jogador número 8, o Alan Dias, mas ficou sem a bola, o Maílson vai estar jogando com o Lucas, olha o Juventude, chega ali o Galactone, pira, bola para o Wallace, e voa ali o Diego Clementino, ficou com a sobra Juventude, lá vem o Juventude sentando, olha a batida de longa distância, tentando lançar o Jardão para sair pela Lennon. A gente percebe já que, por exemplo, o Maílson, que foi o campeonato que mais se movimentou, olha só, olha o gol, olha aí, o chute não estava, ele veio de trás, e foi mal anulado, isso aí comprovado. E o Maílson hoje, até agora, pelo menos até o dia 6, ele não tem a mesma movimentação que teve em um primeiro tempo, e fez um futeu, obviamente, cair de muita produção a equipe do Juventude. Olha o Juventude encontrou, olha o Juventude sentando, chegando bem o Galactone, vem ali e tira, né, ela vai fechando com a sobra e sai jogando com o Fernando. Fora o Juventude. Fora o Juventude. Fora o Juventude. Fora o Juventude também, um pouquinho atrapalhado do Alas, que era uma... Exatamente. A gente teve o meio do campo do ataque, muito com o Marinho também. A gente teve um pouco atrapalhado do Alas. E consequentemente, o volume do Juventude caiu. Essa produção pode confirmar que o Londrina venceu o time, já estou pensando o placar de um a zero, e já terminou o jogo com o Juventude 10 e meia. Na cidade de Somos. Confirmando, obrigado. Olha a bola do Maílson. O Juventude tirou pra cá, pra lá, pelo Juventude ficou de frente, Santos Justi. Fora tirada, volta de cabeça. Diego Clementino para o Anderson Cavallo, chega tirando ali o Negetti. É o Juventude. Olha o Maílson. Olha o Brenner. Está tirado ali pela linha lateral. Confirmando, então, o Londrina venceu um a zero ao São Verdeito. Então... E o segundo colocado com o Cupi com 24, agora ele já vem com 24. Lógico que o Brasil joga amanhã com o Cardi, não se confere aqui na Seca Brasil. Sete para o salto de gol. O Cupi 6 e 5 para a equipe do Londrina. Por isso, o Londrina é o segundo colocado. O primeiro Cupi. Olha a bola. O Helder. A bola perdida. Recuperada do Diego Clementino. Vai fugindo o Guarani. Abriu aqui o Tumagalli. Passou com o Anderson Cavallo na correria. O Negetti Vinha. Opa! O goleiro Elias pegou ali. Saiu de bola da sua grande área. O Elias se escorregou. Vamos ver o detalhe aí na nossa câmera. Ele foi escorregando com a grama e tudo. Tentou pegar. Nem vem a bola, não vem. Ele sempre sai com os pés. Agora chegando o Tumagalli. Acreditou. Chutou. Ele sofreu. O Tumagalli. O Tumagalli está aqui. Ele vira pelo time do Juventude. Esse é o Brenner. O Tumagalli em cima do Piz. Tento toque. Errado. Wallace tem o Mugajit. O Jomar já não joga mesmo a chance que jogou no primeiro tempo pelo Juventude. Alan Tia, que é pelo tempo. E o Mestrila. O Tumagalli falta. Olha o jogo. O Jomar. O Jomar do Piz. O Jomar do Piz. Está jogando com o Glastoni. Vamos passando de 28 para 20. E o Mato. O Jomar do Piz. No segundo tempo vivo. Do tricolão do Lá Trezeza. Olha o Ciel. Olha a saca pela Gladiária. Que é perdido. De cabeça. O Anderson Cavalho. Ele podia tocar também. Escudo, Jomar e aí. Eu estava... Estava também se mostram na... Um pouquinho, né. Ele piracidou a minha cabeça. Estava sozinho assim. É um garoto... É ele, è ele, é ele. É um salvador que é muito com essa. É um lugar da tal de velocidade. Do tipo de... Do tipo de... Um cavalo ali a frente. Uma dificuldade. A marcação do metido. Um salvador que acelera o voo tão velocizado como as melhores respostas. E o Guarani está em cima do super-sul e senta o gol da vitória. Olha a chegada do Fernando Nasta agora para o Diego Caminho. O Fernando, quando o profissional que está na batida, bate de mão do Fernando. O Fernando marcou a voz. Priscila, sentar é com você. Tem substituição aqui. O Guarani vai fazer a substituição dos dois atletas. O primeiro é o que entra o Eric Damascena, passando em dia 19. Ele entra no lugar do Diego Clementino, número 7. E sai, entra também o número 18, o Watson. E sai o número 11, o Fernando. Sai o Fernando, o Watson. O Watson, que é o número 18. E o Eric, qual é o sobrenome do Eric? Eu tenho só o Eric aqui, está sendo lateral. Número 19, é Eric. É o Eric Damasceno. Damasceno. Número 19. É o Eric Conká. Porque tem o Eric Conké, que é o lateral. E o Eric Conká, que é o número 19. Não sei. Prefere Conká ou Conké? Não, não, não. Não me incomoda. Não, não, não. Vai tentar tudo aí, né? A mudança, né? O Anderson Cavalho. E o Anderson Cavalho. 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 Ele vai tentar ir, no meu próximo dos dois passões. Dar mais força ao meio do campo, né? Com o Fernando. O Anderson Cavalho. saindo do Fernando Fernando para a entrada do Atman e é atacante por atacante vai tentar vencer a partida ele já poderia estar vencendo ele não trocou ainda o jogador só fez duas substituições a saída dos dedos que eu ia meter que eu até comentava né foi uma participação muito boa não sei que esse outro atleta que entra aí tem mais qualidade tem mais qualidade não vão andar só aí substituições a quartal aqui pela TV Brasil o Paulo Ricardo da Cibera Marins aqui em Pelotas torcedor Pelotas o Rafael Zelman parabéns amigos da TV Brasil torcendo aos governadores junto com a família Pelotas abraços e ao Carlos Cirilo bela transmissão da TV Brasil força do grão na vitória ou na derrota hoje sempre Guarani abraça a galera participando conosco se revelou do Brenner gol da partida o Brenner na cobrança do Itaqui e pausa no primeiro tempo aos 24 minutos e eu Anderson Cavallo marcando para a equipe do Guarani aos dois e dois segundos é essa camisa que ele tem um saltinho assim já estava dependente que ficou ali no outro é que colocou muito bem nesse cavalo para fazer esse outro cobre das empresas através de sucessões construtivas a melhoria dos produtos e serviços visando a redução do impacto ambiental agora a chegada do time do Guarani Watson tocou atrás agora com o Lennon bola mais atrás tocada ali do pique por o Alan Dias aí virando o time do Público de Campineiro aqui do lado e sendo com o Eric isso para o Eric Camacelo cortou para dentro puxou para a perna direita jogou para a área com o Anderson Cavallo tem uma palestra na direção apenas para o Pinto de Mesa amanhã tem um pouco tudo a bola mais tradicional programa esportivo na TV brasileira você vai conferir na TV Brasil de 9 a 6 todo mundo a bola apresentação de Certo do Pocás Priscila Cesar público em renda aqui no Brico de Ouro da Princesa 4.060 torcedores do estádio com uma renda de R$ 31.958 lembrando que 20% da renda e o Guaraní vai para pagar dívidas por uma empresa então desde o jogo do Guaraní Quetá que também foi aqui foi o último jogo de casa do Guaraní a renda está comprometida em 20% para pagamento de dívidas agora o Manuel Santos está perguntando a gente vai mandando a equipe que estivemos apenas pelo Facebook e o Guaraní o jogo apenas hoje o Guaraní está ganhando 49 segundos do tempo com gol já nos agrega com o Fortaleza por 1 a 0 e é na pirata e com isso sobe a 23 pontos fica na 3ª posição com o Fortaleza no século 9 com o R$ 1 contra o Anja e era o Fortaleza na manhã estivemos em torcedor do Galvão no Rio de Janeiro Madureiro passando com o Tupi 1 a 1 e aí o Tupi perdeu a pouco terminou a partida em torno interior mineiro Londrina venceu 4-0 Aquece então Londrina quer o segundo o Pio primeiro no grupo B esse grupo do Guaraní do Juventus Passando de 34 vamos chegando a 35 Jorge O jogo caiu né os 10 placas é muito o segundo gol no lado teve uma certa né o Guaraní caiu é o Juventus não consegue chegar próximo ao gol é do Guaraní o Marilson ta muito apagado o Fabrício também o Alas é talvez tem uma substituição ainda pro Juventude talvez uma migança aí no meio de campo possa trazer algum alento o jogo ta muito é assim morto precisa ter alguma coisa já cortada de alguma maneira talvez o Juventude seja uma substituição o Guaraní não Guaraní já não tem mais possibilidade de substituição tem que tentar a vitória não pode ficar tentando o Mundo anulado pra reclamar ele tem que tentar depois de acabar o juventude pode até reclamar mas agora não vai pra filme é o Bahia se assistiu de novo ali uma sustovelada reclamou vamos ver justiça vamos ver aí é 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 vai é é é é é é é é é de repente não quer trocar, trocou o dobrão pelo Everson por sessões médicos, a sessão de confusão, e a outra sessão que ele fez botando o Lucas no lugar do Fabrício, só a única que ele fez, basicamente. O Lucas tem entrado bem, a bola não passa, 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 aí sim, aí é o jogo do arco. Abrindo o esparto lá pro Bailton, você viu no detalhe antes da imagem, vem com a mão do colab do Jonathan Zero Silva, de Bolônia. Vai pra cobrança no Itaquí do Lardecero, tá aí, Antônio Canzaco, comandando o time durante essa semana. Olha a bola do bem, olha a jogada do Jô tentou, agora a Reis do Corpo, que é a casa da Saga tirando de qualquer maneira para ali o Eric. O Juventude, o resultado não é tão ruim, né, para o Guarani, é que o resultado não é que não seja bom, até dá pra segurar um pouquinho lá, porque ele chega a 16 pontos, mas aí vão ficar faltando 5 rodadas, né, na classificação final dos 4 primeiros colocados em cada grupo. Para o Juventude, ele chega a 19 nesse momento. É, na realidade, o resultado é bom pra Portuguesa, que vai jogar amanhã, é, agora sim, até que tá na zona do relaxamento. Numa possibilidade de vitória da Portuguesa, aí abre bastante, né, em relação aos dois. É, porque o Tufino, André, no ponto 24, o Paraju, no ponto 30, que também joga com a Cabeza ainda, e a Portuguesa ceda 21. E aí dá uma espada, né, de dois pontos acima dos dois. Exatamente, então, é muito bom lutar pra Portuguesa, e a gente tá ali, né, assim voz, os torcedores, os jogadores. E agora a gente se cura mostrar que está em casa, mas não tem mais luz. O Eric tocando bola no meio, na tabela do Eric Zamaceno a bola sai pela linha nacional, a vitória está marcando você de um lance e o senhor também. E a luz, a ver. O Eric está onde está. Eu não sei o que é um tradicional que está na primeira. Ele está no lugar até 100 horas. Acho que nesse momento o Antonio Carlos Sato chamou alguém. Uma chamada lá, que só está crescendo atrás do gol para a entrada daqui a pouquinho, a última substituição do jogo, a última também do Juventude. Olha o time do Guarani. Do Eric para o Eric, mas para o Eric da latera o passeio é indicado para o Anderson Cavalos. Chega aqui pela linha lateral, já cobrou ali o Clasicone. Já botou a bola com o Lennon, já abriu espaço lá direito para o Fiel. O Magali fez o curto, ele prefere uma jogada longa para o ato no fundo. Pissou cruzamento, reticou na zaga ali, que acompanhava para ali o jogador que era um golão. A vitória está marcando o Esquenzeiro. O Esquenzeiro que sempre aparece ele. Antes era o São Cavalo, caindo com o Magali para a cobrança. O jogador do Juventude caiu. O jogador do Juventude caiu muito agora. Estão caindo muito o campo. Aí já parece que o Juventude não está mais interessado na partida. E a Priscila está informando que vai entrar o Esquenzeiro do Juventude. Olha o Pumagali para a cobrança. O Cavalo está na grande área. O Piss já levanta a mão na marca do Penalty. Olha o Pumagali. Juntou para a área. Viajou, subiu. Tentou de cabeça. Mas desviou. Vem o Eric. Chega. Achando ou não cantinando. Vai voltar na bola no meio. O Esquenzeiro tirou de cabeça. Contra-ataque é no Juventude. É o Juventude. Espera alguém aparecer. Apareceu ali o Bacarinha. O Esquenzeiro pegou a saca do Tito Guarante tirando. Eric Damasceno. Toca agora o Guarante Dias. Esse é Glastoni. Merti junto da direita para a chegada do Pumagali. Onde é que aconteceu? Onde é que aconteceu? Olha só o Miguel. O Guarante Dias. Abreu. O Guarante Dias. O Fumagali. A segue pela linha lateral. Cristina Cezane. Confirma a substituição. Confimada a substituição. Zulu. Entra no lugar do Brenner. Confirma disso. A Neuzulu. Os dois no lugar do Brenner número um. Saiu ali de marcha. Forte de bola do time do Guarante. Passamos em 41 minutos A expectativa do torcedor do menino O Ciel Anderson Cavalos Chega a taga, tira Complimenta do Lucas Já abre espaço agora com o Alas Tem ali o Alan Dias Sabela agora com o Lucas E a salva Sabela com o Maiuto Tira, é cada O Ciel Fica com a sobra agora o Maiuto Protege, em cima do Fernando E o Atua, aliás, o Fernando não Já saiu o Atua Olha a bala lançada ali do doglão Na frente, se comprou o João O Eric, vejam Puxou ali, está grande Não fez palco, o Eric Vai levar a calma, amarelo Pode ser que a gente na repetição Mas ele perde Não, 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 não Não, 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 não Isso talou reclamar O дети Ocelão a jogar no torno Legalmente E acabou Agora é outra bola parada Sempre as bolas O jogo foi para o Mineuce Eram bolas paradas Tem o Maílson também, tem o Neguete tem o dobrão, tem o Sobranço, não está aqui. É o setor da meia direita, com a perna canhota na bola, perna trocada, pressionado para o Guarani. Olha que está aqui, sobrou fechado, aqui outro fico. Covendo a bola, o Rafael, tem o Neguete, não sei como ela foi a militação, você vê bem. Bem protegido, o Gláceo só estava ali protegendo o joelho do México e o Guarani. Passamos de 43 minutos, 43 e meio. O Guarani está indo jogando o botão na frente. Olha a bola para o Aston, dominou, ajeitou a bomba, bateu, bateu na trave. Bateu ali no zagueiro, agora bateu na trave, foi quebradinha de fundo. O GZI, para mim, pressão, que bateu no zagueiro. Não, bateu na trave, não foi direto, esse aqui. Bateu lá na trave, voltou, mas o Aston ficou de frente, fora em cima do Neguete. E agora vai a militação. Aí por trás do gol, a batida e o chute do Neguete. Olha o Pumagalli jogando para a área. O Fiel. Maílton fica com a sobra, dando o lado esquerdo, tem o Pumagalli na marcação, puxa para a perna direita, senta o lançamento. É para o Pich, o Fich novamente, o time do Guarani, 44 e meio. Uma vitória seria importante no brinco de ouro da princesa. O GZI, o Delano e o Vendou se fecha. O empate coloca com 19 pontos no momento. O Guarani vai chegando a 16. Agora o Eric Damasceno faz falta aqui no Helder, e o ato da partida ali é o seu Jonathan Angelo Dilma. Andando o cartão, me parece que ele puxou ali o cartão ou conversou com o Eric Damasceno. Confira se houve o cartão aí pro Eric Damasceno também, 4 minutos. O Flávio Rodrigues Guerra levanta a placa, 4 minutos, vamos até 49. Aí tá aqui, bota pra Grandiara, pra entrada Grandiara por Julu. Tem pressa, e como tem pressa o Guarani. Goleiro Rafael Santos bota a bola pra entrada Grandiara do Juventude, é Guedes tirou. Fica com a sobra do Pumagalho, já estava no domínio, pôdei gol pra cair sem falta. Era tudo o que o Guarani queria, hein? Fica com a bola parada. Fica com o cartão amarelo aqui pro Eric. Valeu, Eric Damasceno levou o cartão amarelo no número C19 da equipe do Guarani na falta anterior. Mas tudo sim, jovem. Vamos seguir o Guarani nesse momento com aquela bolinha parada. É, exatamente. Porque o jogo tá, né, se envolvendo assim. As jogadas mais perigosas saem de bolas paradas na próxima área. Ele falta, né? Eu tenho até dúvida se foi solta essa bola, né? Pra você fazer atenção, jovem. O 5, né? O Macari. O Macari, ele deu um toque por bateu, né? A cena ganhei do Antônio, né? Um toque por bateu. Falteu agora é uma chance que o Guarani deu. Bola pra área, hein? Pelo jeito da posição do Fumagani, é bola pra área. A Lanquias pode bater direto também. Olha a cobrança. Abriu o canto direito do goleiro Elias no Juventude. A Lanquias cobrou por baixo. A bola passou no Elias. Aliviou de novo no Gensinho. Botou para ele. Como o quadro direto, o Gensinho direito do goleiro do Juventude. Veio. Olha o Pumagani pra cobrança. Aqui, do lado e do perto da direita, na bola, certa trocada, fez cobrado pro Juventude. É o Guarani querendo o gol da vitória. Olha o Pumagani, fechado. Desvia a zaga. Dentro ali o pitch. Ficou com o Pumagani. Jogou com o meio da área. Aliviou para mim o jogador que era o doblom de qualquer maneira pela linha lateral. Quarenta e sete. Vamos até quarenta e nove. Lateral esquerdo, Eric. Vai pra cobrança. Jogou pro meio, pro Pumagani. A bola ia ficando viva. Olha o Pumagani. Ficou pra soma. Batiu. E o goleiro Elias pegou. Raston pediu a bola ali no meio também. Ele bateu e fez isso. Do lado de pé, né? É, tirado o goleiro. Foi do goleiro Elias. Mas o tempo passa. Quarenta e oito. É a cobrança do Guadalini. Guadalini chega a 36 pontos. Joga em casa. O jogador de Pumagani. Empata mais uma partida. É a quinta partida de empate. O time do Rio de Janeiro que continua sem. Perdeu o goleiro Elias. Olha a chegada. Olha o toque. Olha o Watson. Setou em batida. E o Bandeira viu o ato da partida também. Aqui a pouquinho no brinco de ouro da princesa tem Priscila Setari. Aqui a pouquinho você tem em nove da noite em ponto as notícias do Brasil e do mundo. Estão no repórter pra Rio. Sem pressa o juventude. Goleiro Elias pro movimento. É o princípio. Esse placar é o mesmo que aconteceu no Alfredo Sacone. Na... No primeiro turno. Na quarta rodada aconteceu um empate de um a um lá também. Olha o jogo. E o quarto no primeiro que é o Lennon. Cortou o Alan Smith também. Deixou atrás do Hélder. Já abre o empate do outro lado. O Eric tirou. Botou pra correria do Anderson Cavallo. Olha o Neguete. Botou a bola curta pra Elias. O Arthur vai conferindo o cronômetro. Daqui a pouquinho termina a façada no brinco de olho da princesa. Olha o Eric. Abriu do outro lado. Subiu a joga tirando o Anderson Cavallo. Não chegou o Arthur. O Arthur tenta ficar com a bola. Gou com um toque no Itaqui. O Arthur não marcou. Reclamou o Arthur. Onde não ouve isso mais? Não dá pra ver por trás. Maravilha o Juventude. Olha o Juventude. Olha o Juventude. A Lula Ilsa pro Zulu. Recebeu. Perdeu a bola. Quando o Marilson brincar pela porta de bola ali no meio. Só que o Silva empate. Cansado vai com o Camberos. Vai terminar. Filipapo. Jonathan Sero Silva. E Rodolha pinta pro centro armado. Termina a batida. Um para o Guarani. Um para o Juventude. O Juventude está na flecha. Os vinte e quatro do primeiro tempo. Um gol-brunner. E empate a sua sessão. Oito minutos. Do segundo tempo. Do Guarani. Por Anderson Cavallo. Camisa número vinte. E a Priscila Cessari está em movimento. Vamos lá Priscila. E com você. Isso mesmo. Eu estou aqui com o técnico Antônio Carlos. Estreio hoje. Um empate. Mas assim o Juventude continuou não fazendo fora de casa. Agora claro. Como você chegar no meio da semana. Trabalhar com os jogadores. Como você avalia isso? Sai quem passa aqui. Do Rio de Janeiro da Princesa. Eu cheguei quase no fim de três horas. Então no quarto.